Aqui com o atacante Ricardo Xavier. Ricardo, pouco tempo do Náutico, mas você já se identificou com a torcida. E agora quinta-feira é o aniversário do Náutico. Algum recado para o time? Eu gostaria de parabenizar o clube Náutico Capibaribe. Foi mais um ano de aniversário. Está seguindo a torcida do Náutico. Já está há pouco tempo, já estou bastante identificado com o clube. É um prazer estar aqui, me sinto em casa. E como eu disse, parabenizar a todos. É um clube muito alegre, muito bom para estar aqui, para estar se vivendo o dia a dia. É muito prazeroso. Um abraço a todos.